Se você chegou nesse vídeo é porque quer saber mais sobre o panetone pavê de amendoim da Brasil Cacau. Olá, aventureiros! Eu sou a Erika. E eu sou a Shelly. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o pessoal pediu, meninas, façam reviews de panetone lançamento 2022 e está aqui o panetone. Começamos com uma mega novidade, né? Com certeza. A Brasil Cacau lançou esse panetonace. Já vou falar que ele é bem pesado. Pesado. E galera, a embalagem está linda. São 780 gramas. E eu vou falar, hein? O negócio está bem bonito. Que embalagem bem feita, né? Está fechado, velho. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui hoje. Estão curiosos? Então, vem com a gente. A proposta desse panetone lançamento da Brasil Cacau é exaltar os sabores do Brasil. E também para os apaixonados de amendoim, né, gente? Até porque tem amendoim por fora, na cobertura e também por dentro, em forma de recheio, simulando um pavê de amendoim. De uns tempos para cá, as pessoas vêm transformando o panetone em coisas diferentes, né? Tem panetone de tudo quanto é tipo, gente. E esse daqui não podia ser diferente, né? Até lançamento tem que ter coisas diferentes. Com certeza. Só para vocês entenderem, ele é um panetone de chocolate ao leite com amendoim por dentro, cara. E em volta dele, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, é puro chocolate ao leite com confeitozinho de amendoim também. Isso é louco. A promessa é boa, né? A foto está bem bonita. Agora a gente quer saber a expectativa versus a realidade. E também trouxemos o quê? A nossa bonzinha! Para você que é novo aqui no canal, a gente pesa o produto para saber se corresponde ao valor que está aqui na embalagem. E faz isso também em restaurante, né? Então já deixa um likezão e se inscreve no canal que tem muita coisa bacana vindo por aí. Bora abrir esse panetone e ver o que nos aguarda, então. Vamos abrir, então, o nosso panetone pavê de amendoim da Brasil Cacau, galera. Gente, eu quero só começar ressaltando aqui nessa embalagem, porque eu achei ela muito bonita, muito bem apresentada. Para você dar de presente, você não precisa nem brulhar, você pode dar assim para a pessoa e está sensacional. E é legal, né? Que o pessoal está trabalhando bastante nessa questão do visual e eu achei muito bacana também, né? As cores se convertem, está demais. Brasil Cacau já ganhou nosso coração por causa da embalagem. Arrasou na embalagem, ponto positivo. Mais importante que a embalagem é o sabor, né? Então a gente vai abrir aqui agora para saber da parte mais interessante do panetone, galera. Nossa, olha isso! Caraca, lindo! Arrasaram com essa embalagem transparente. Assim que abre a caixa já dá para ver tudo. É verdade, porque geralmente os panetones já vem com aquele negócio aqui por cima, né, gente? E aí tampa aquela visão que seria do panetone, mas essa daí está bem bonita, né? Sem nem como que eu vou tirar isso daqui, gente. Olha, olha isso! Que lindo, cara! Gente, se eu pôr a mão em baixo... Pesado, hein? Ó! Pesadão! Essa, então, é a expectativa e agora a realidade, meu povo! Ela está bem parecida, hein? Muito parecida! Olha, eu vou te falar que eu me surpreendi, porque realmente ele veio bem recheado. Eu estou achando que a realidade está melhor que a expectativa, porque tem mais amendoim em volta, olha isso! É verdade, está bem mais caprichado, cara. Imagina o recheio desse daí, como é que não está? Porque ele está pesado, até quero ver ali na balança. Se ele não veio a mais do que a embalagem fala. Verdade! Estou doida para saber. Balancinha zerada, a expectativa é que ele tenha 780 gramas. Vamos ver... Eita, bichinha! 860! Eu falei que tinha mais, mas não me engano, ainda tem... Ó, tem uns amendoim aqui ainda, hein? Eita, ó! 861! Mas o que você achou, assim, do visual do Panetone, de geral? Ó, minha visão aqui lúdica, falando sério para vocês, isso daqui não parece a cabeça? Quem já assistiu Dragon Ball Z vai saber do que eu estou falando. Não parece a cabeça do Boo? Aquele vilão lá, Rosinha? Olha isso, gente! O formato é igualzinho. Não sei nem do que você está falando. Você nunca assistiu Dragon Ball Z? Não é da minha época, assim, né? É a mesma coisa do Power Rangers, assim, né? Dragon Ball Z, será? Vamos cortar essa belezura no meio, que é para saber, na real, quanto é que tem de recheio. A gente já sabe que está mais pesado do que prometeu, né? Nossa, demais! Nossa, o barulho fez... O resto está bem fofinho, né? Está muito fofinho. Olha! Ai, que gostoso! Olha, um corte simétrico impressionante. Vamos abrir, então! Ó! Nossa, parece que é bem recheado, hein? Gente, que delícia! Vou começar falando aqui, gente, da parte de dentro do recheio. Eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque na caixa eu tinha muito creme de amiguinho lá. Muito coisicadinho, muito bonitinho, perfeitinho. Aqui eu achei que veio meio que pouco, né? É, então, porque fica até difícil. Não vou nem julgar a produção, porque na verdade eles colocam uma imagem que é impossível ser verdade, galera. Porque isso daí tudo na hora da produção é difícil de controlar. É muito rápido, né? É, eles injetam lá e tudo, acredito eu, que seja com máquinas, né? Então, a produção do Safi deve ser gigantesca. E fora eles conseguem melhorar bastante aí a questão do visual, colocar muito chocolate e ficar mais visiva. Agora, na parte de dentro, realmente deixou a desejar. Não tem nada a ver com a imagem meramente ilustrativa, mas tem o que diz ter. E veio a mais. É isso que importa, veio a mais. É isso que importa, gente. O lado de fora também veio a mais, porque veio mais amendoim. Tá bem bonito, bem apresentado, mas eu quero saber do sabor. É o mais importante. O método tem aí. Na verdade, é legal ser bonita, a caixa ser bonita, mas e o sabor, né? E o tompeiro, como diria Eric Jacquin, né? Será que é bom, gente, ou não? Vamos cortar, então, já nosso pedaço pra gente comer. Ó, já tô fazendo uma lambança, uma bagunça aqui. É disso que a gente gosta, né? Coisa boa, olha só. Mas eu pus a mão no recheio, que delícia. Hora da verdade, hora boa, que eu estou tanto aguardando aqui nesse canal. Porque, meu, ficar abrindo assim, cheirando, sem comer logo a tortura, né? E o cheiro tá bem forte do chocolate. Na verdade, me lembrou muito o Chargy, né? Lembrou. Que é chocolate bem gostosinho ao leite por fora, os amendoinzinhos. Vamos ver se o sabor é parecido, porém. Hummm. 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 É muito bom. Mano, é muito bom mesmo. Olha o chocolate tão que veio assim no meu. Caraca. Olha, gente. Ó, quer um pedaço? Eu quero. Deixa eu ver aqui só esse recheio de amendoim, gente. Hummm. Não é tão forte, sabe? Hummm. O sabor não é um sabor intenso, ele é bem suave. Mas quando tá em conjunto com panetone inteiro de pasta de amendoim, eu achei que fica muito forte, muito presente. Pra mim, que não sou tão formiga igual você, eu tô dançando. Eu achei enjoativo. É, acredita? É. Porque assim, uma fatia pra mim é suficiente neste momento. Eu não consigo comer mais do que uma. Mas uma fatia pra mim também é o suficiente. Só fatia aqui, ó. Galera, eu vou dar a minha opinião de formiguinha agora, porque eu amo quando é doce, cara. Eu fico muito feliz quando é doce. Pra mim, está num ponto excelente. A massa, ela tá bem fofinha. Foi muito bem preparada. Não tem aquele panetone duro, seco, sabe? Ela tá bem fofinha. Eu achei que o recheio, apesar de não estar, como na imagem, ele tá super gostoso, bem controlado. Pra mim, no meu paladar, não está muito doce. Eu só acho que o amendoizinho ali deu uma quebrada na pasta de amendoim de dentro. E o chocolate é de excelente qualidade, galera. Eu comi papel. É que eu sou do papel? Não. Eu fico bem, não achei que era chocolate, né? Eu ergui, ergui. Eu fico, que foi desse jeito. Ah, eu saí. Tem uma textura diferente. Tem até as vendinhas aqui, ó. Muito bom, galera. Mas te lembrou ou não o pavê de amendoim? Olha, eu achei que não lembrou muito, não, viu? Sério? É porque, querido ou não, gente, O panetone tem uma massa diferente, o pavê é diferente. Então, sei lá, se a gente for focar no amendoim de si, Ah, vou lembrar, talvez, do pavê de amendoim, mas... Não achei que lembrou muito, não. Eu já achei que lembrou um pouco, porque o recheio de dentro do amendoim, ele é um pouquinho mais ralinho, né? Como se fosse mesmo, dá até a impressão de estar um pouquinho gelado. É claro que é coisa da minha cabeça, obviamente. É claro. Mas dá a impressão de ser um pavêzinho, uma coisinha mais suave, porque eu não achei muito doce. E como os nossos paladares são diferentes, possivelmente a Sheila não associou por isso, galera. Mas uma pergunta, é pavê ou é pra comer? E eu se deliciando nesse panetone maravilhoso aqui do Brasil Cacau de Pasta de Amendoim, que primeiramente eu te peço, deixa aquele super likezão pra fortalecer aqui a nossa comunidade de amigos. Compartilha esse vídeo pra geral, família, amigos, pra quem você conhece e também pra quem não conhece. E já se inscreve no canal, você que tá chegando aqui agora, porque somos uma comunidade que tá atrás da verdade, galera. Estamos mostrando aqui pra pessoas que querem saber realmente como de fato é o produto que eles mostram aí no mercado afora. Esse foi o vídeo de hoje, um super beijo nosso e tchau!